Pode vir Olha as luzes da cidade acesa Pegamos o acender das luzes Nossa, você viu as luzes acesas, Atena? Sim E aí, vamos correr mais? Então vamos Vamos brincar de pega-pega Jesus, com quase 50 anos Vamos, bora Cadê, gente? As crianças Cadê as crianças? Olha lá, foram por cumprimentar as polícias Eles pularam para cumprimentar as polícias Que coisa linda Olha que legal Que demais, meu Olha Ai, que emocionante Que delícia Vamos brincar de pega-pega Vamos brincar de pega-pega Obrigado.